O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Solta a vinheta aí! Ei, acho que você não está entendendo nada, né? O que a vinheta do pulo do gato está fazendo nesse canal? É que o vídeo de hoje é uma homenagem ao Wesley, que é o pulo do gato. Ele atingiu a marca na semana passada de 700 mil inscritos no canal. E nós que somos do grupo Youtubers Unidos, estamos fazendo essa homenagem a ele. Você que é da minha audiência, mas não está inscrito no canal do Wesley, eu convido você que vá lá conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O canal do pulo do gato, ele é um canal muito bom. Não só para você que é profissional da construção civil, que você vai pegar diversas dicas lá, diversas formas de usar até ferramentas que nós nem conhecíamos ou nem sabíamos que existia. Mas como também para você que está construindo, se informar e poder cobrar da sua mão de obra. Wesley, eu quero te agradecer por tudo o que você faz para a gente lá pelo grupo, especialmente para nós que somos dos canais menores. e estamos torcendo por você rumo a um milhão de inscritos.